Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Se você puder, deixe seu like aí pra ajudar o canal, se inscreve aí pra receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Como eu falei aí no vídeo anterior sobre microfone de computador no fone de ouvido, eu gravo os vídeos com esse microfone aqui. Esse aqui, ele tá falhando às vezes. Ele tá tendo algumas falhas aqui no P2, nessa parte aqui, né, como eu falei, isso aqui quebra muito fácil. E tá começando a gravar pelo microfone do celular, aí fica esse som. Agora você tá me ouvindo pelo microfone do celular, o som não fica tão bom porque ele começa a captar o som pelo microfone do celular, que fica um pouco mais distante. Aí quando a gente conecta o microfone, ele começa a captar um som melhor. Então com esse aqui, eu acho que vai ficar melhor ainda. Eu vou começar aqui removendo o microfone. Aí isso aqui tava aqui, né. E tinha essa parte aqui, eu removi essa parte. Essa daqui, como a gente fez no outro vídeo. E eu vou remover essa parte aqui, que é do microfone. Então aqui a gente cortou os fios do microfone. E o fone do Xbox continua funcionando perfeitamente aí, só vai ficar sem microfone. Aí aqui eu vou tentar remover essa parte. Se tiver algo parecido aí, ó. Aqui já removi. Posso adaptar ele em alguma coisa aí que eu posso manusear. Gostei porque ele, como a gente grava aqui, às vezes eu quero mudar a posição do microfone. Ele tem uma espécie de uma mola aqui. Claro que eu poderia comprar o microfone, eu até tenho um microfone de computador, mas não gostei muito da qualidade da captação do som. Não fica tão legal quanto esse de fone de ouvido que eu mostrei agora há pouco. E esse daqui também, ficou bem bacana. Mas como aqui no canal Fazendo Arte a gente faz tudo na base da gambiarra, até pra trazer mais ideias aí. Ideias de reciclagem também, caso você queira reaproveitar alguma coisa. Aí o headphone tá ok pra gente utilizar aí no computador, no celular. Então aqui eu posso continuar usando o meu fone e vou usar o microfone pra gravar os vídeos aí. Pessoal, vou montar a base aqui do nosso microfone na boa e velha forma aí de reciclagem aí, né. Sustentabilidade, vamos reciclar as coisas aí. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um parafuso aqui. Peguei um pedaço de um ferrinho aqui com alguns furos. Eu acho que isso aqui era parte de alguma estrutura de DVD. Eu sempre vou desmontando as coisas e vou guardando os pedaços aí, caso precise. Ainda mais agora com o canal. Tudo que eu procuro de ideia aí, que dá pra fazer alguma coisa. A gente tá sempre tentando compartilhar aí, eu vou guardando materiais pra fazer os procedimentos. E como eu disse, isso aqui nem ia ser um vídeo, né. Isso aqui na verdade é o meu microfone mesmo. Porque da outra vez eu tava gravando o vídeo, aí no meio da gravação ele parou de gravar o áudio. Aí quando eu fui ver, não tinha nada gravado, eu tive que gravar de novo. Então é bom ter um microfone com qualidade aí pra não ter esse problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ferro de solta, fazer um furo aqui, ó. Com o parafuso aqui, ficar mais ou menos assim. E aqui como ele é regulável, aqui a gente faz um furo nessa base aqui de cima, nessa parte de plástico. Pra gente poder parafusar. Aqui eu posso regular, mais ou menos assim a ideia. Peguei um cabo aqui qualquer, tá meio rompido aqui na ponta. Então acho que ele tá com as pequenas falhas. Pessoal, então eu fiz um teste aqui, eu vi que esse plugue tá bom. Fiz aquele teste de continuidade que a gente sempre faz aí nos vídeos, colocando o multímetro nessa escala. Que é a escala que a gente encosta as pontas, ele aciona. Sempre falo aí nos vídeos. Nesse plugue P3, o vermelho é o da ponta aqui, ó. Vou encostar aqui, ó. Ele aciona. Isso quer dizer que o fio vermelho tá passando corrente. E pra ver se tá com mau contato aqui, o que eu faço? Claro que aqui é só um teste, não é pra ficar fazendo isso, que senão você pode quebrar o fio, ó. Segura aqui. Segura aqui na ponta. Pode ver que ele tá acionando aqui. Se eu solto, ele fica o número 1. Se eu seguro, ele fica uma numeração aí, dizendo que tá passando corrente. Nesse momento aqui, eu vou mexendo assim, ó. Pode ver que ele não volta pro número 1. Quer dizer que o plugue tá ok. Se eu tiro aqui, ele volta. Então, ó. Se eu encosto aqui, fico mexendo, ó. Ele não falha. Não fica aparecendo o número 1. A mesma coisa no verde. A gente pode perceber que esse plugue, ele tá bem deteriorado aqui na ponta. Inclusive, até passar outra dica aqui, né. Que a intenção do vídeo é mais passar dicas aí mesmo. Pode ver que aqui ele tá rompido. Provavelmente, logo mais, ele vai parar de passar conexão. Então, uma dica. Se você tiver um fone assim, você pode colocar um pouco de cola quente aqui. E colocar um espaguete termo retrático. Como a gente fez aí nos vídeos do canal. Só pra ele mobilizar aqui, não ficar em movimento. E quebrar, consequentemente aí. Logo mais, ele vai quebrar como ele tá rompido aqui. Mas ainda tá passando conexão corretamente. Aí, aqui, pessoal. Colocando a cola quente nesse ponto aqui que tá meio rompido. Viu não terminar de romper. Esperar a cola quente secar aqui. Agora aqui, a cola quente já secou. Vou pegar aqui um pedaço de espaguete termo retrátil. Material aqui. Que contrai com o calor. Um pedaço aqui, mais ou menos. A gente abre ele aqui. Espaça por aqui, né. Passa. Só posicionar ele em cima onde tá rompido. E esquentar aqui com ferro de solda, por exemplo. Ou um isqueiro. Qualquer coisa só pra contrair aí e travar o fio. Aí, ele ficou assim, ó. Agora é só esperar a cola quente secar, porque ela derreteu de novo. Quando a gente colocou o espaguete termo retrátil e esquentou. Formando um acabamento bem bacana aí. Aí, eu acho que ele fica bem mais resistente assim. Porque ele vai imobilizar essa parte aqui onde tava rompido. E vai criar uma nova base que será aqui, né. Pessoal, agora que nós descartamos a possibilidade de quebrar aqui como tava o plug, né. Rompido aí. Então, aqui nós vamos descartar os fios que nós não vamos utilizar. Eu vou utilizar o verde e o vermelho. E o verde é a quarta via e o vermelho é a primeira. Esses outros aqui, que são a segunda e a terceira via, eu vou descartar. Então, aqui eu vou fazer as ligações dos fios. Não tem segredo aí. Um fio em cada lado. Aqui eu vou colocar um pedaço de espaguete termo retrátil pra dar um acabamento bacana. Vou colocar um pedaço de espaguete termo retrátil cinza aqui. Só pra fazer um acabamento legal aí. Que é sempre bom usar esse tipo de acabamento ao invés de usar fita isolante ou qualquer tipo de fita. Porque ele trava o fio mesmo. Pra quem precisa fazer esses procedimentos aí, fica as dicas. Então, aqui é só ligar os fios que vem do microfone. Que são esses dois aqui. Que a gente tirou do headset. Aí aqui a gente junta os fios. Vou juntar eles assim. Nesse momento aqui eles ainda não estão passando conexão. Só quando a gente estanhar que eles vão passar conexão. Tem gente que pensa que se você ligar assim, ele já vai passar conexão. Aqui não tá funcionando ainda. A gente precisa estanhar. Normalmente quando eu vou realizar esses procedimentos, eu coloco um pouco de pasta de solda no estanho. E encosto no ferro de solda pra ele formar uma bolinha na ponta do ferro. Assim ó. Aí aqui ó. De forma essa bolinha na ponta do ferro. Aí aqui eu passo um pouco de pasta de solda na ponta dos fios que a gente vai soldar. E aqui a gente encosta. Pronto. Já estanhou a ponta. E a mesma coisa desse lado. Pronto. Nesse momento aqui eles já estão funcionando. Pro acabamento ficar melhor ainda eu pego e coloco um pouco de cola quente aqui ó. Dessa forma. Espero secar aqui. Aqui desse lado. E desse lado aqui a mesma coisa. Passo um pouquinho de cola quente aqui ó. Porque o fio fica travado. Claro que aqui são apenas dicas a mais que eu costumo passar. Mas só de você soldar aqui e subir o espaguete. Ou até com fita isolante mesmo. Caso você não tenha. Fica bom também. Mas fazendo dessa forma aqui ó. Fica muito bacana. Que ele deixa bem travado ó. Só subir aqui o espaguete. E esquentar aqui com ferro de solda. Que ele trava o fio e a cola quente vai derretendo lá dentro também. Aqui é bom segurar por um tempo. Pra ele derreter a cola ó. Tá vendo a cola saindo aqui na ponta ó. Que ele vai derretendo lá dentro. A cola tá terminando de secar aqui ó. Ainda tá um pouco mole. Mas quando ele terminar de secar ele vai ficar bem resistente aí. E ficou assim ó. Nossa ligação. O microfone dá pra manusear bem legal aqui ó. Posicionar ele. Fica bom pra ajustar na hora que eu estiver gravando. Como eu disse né. Mais uma vez aí. Isso aqui nem era um vídeo pro canal. Na verdade eu resolvi gravar aqui de última hora. Pra mostrar meu microfone novo aí. Porque o outro tava falhando. Isso aqui é o cabo do guarda-chuva. Que eu consigo ajustar o tamanho aí. Posso tirar essa parte aqui pra não ficar estranho aqui. Mas ficou assim ó. Então aqui pessoal. A bancada que eu falei. Onde eu ia parafusar. Eu parafusei aquela chapinha de ferro aqui. Coloquei um parafuso aqui. Ele fica nessa posição. Aqui o plug. É só plugar no celular e gravar aí tranquilamente. Aqui a visão do microfone. Posso ajustar ele aqui. As ferramentas ali tá. O monitor onde eu olho alguma informação. Então é isso aí. Ficou mais ou menos assim. Só compartilhando mais ideias aí. Pessoal. Eu já tinha concluído o vídeo. Já tava editando. Eu tô voltando aqui pra retificar o que eu falei errado. Na verdade não é bem errado. É errado pra celular. Essa ligação que eu falei da quarta via e da primeira via. Seria praticamente a ligação pra ligar no computador. Que são essas duas aqui. E essas duas se eu não me engano. Tem um vídeo aí no canal. É pra ligar um microfone de celular no computador. A ligação pra ligar só o microfone no celular. Inclusive eu vou até aproveitar aqui pra responder o comentário do Quiminho. Que é exatamente essa questão. Ele comentou no vídeo justamente onde a gente fez o procedimento pra ligar um fone de ouvido de celular. Pra usar o microfone do fone de ouvido no computador. E nesse vídeo ele comentou que ele tem dois microfones de lapela. E ele queria transformar em quatro vias pra poder usar no celular. Realmente eu pensei até que era um procedimento mais simples. Tava até quebrando a cabeça aqui pra fazer o procedimento. E não tava funcionando de jeito nenhum. Como a gente sabe. Como eu sempre falo aí nos vídeos. Essa via aqui é a do microfone. A quarta via é do P3. Que eu sempre chamei de P2 mas é P3. Essa via aqui é do microfone. E essa aqui é o terra. Esse lado aqui é o lado direito. Esse aqui é o lado esquerdo. Aí não vem ao caso. Porque a gente quer ligar só o microfone. No caso do Kibinho ele quer ligar o microfone de lapela. Que é praticamente o mesmo procedimento. Vai utilizar essa via com essa. Só que eu tentei aqui de todas as formas. Inclusive eu me enganei. Porque na hora que eu conectei no celular ele apareceu. Gravando com o microfone externo. Pra mim já tava tudo certo. Só que quando eu fui ouvir não tinha nada gravado. Ele não gravou o áudio. Só a imagem. Então eu já tinha concluído o vídeo. Já tava editando como eu disse aí. Aí eu tô voltando aqui pra retificar. E não foi tão fácil assim. Eu pensei que era só isso. Ligar o microfone aqui e aqui. E não é. Olha só o que eu tive que fazer. Eu tive que pegar aqui uma plaquinha. Dessas plaquinhas de fone de ouvido. Tem até aqui uma que sobrou do vídeo. Onde a gente fez reciclagem. Montando fones. Que o pedaço de fones que eu achei na rua. Fui montando. Sobrou essa daqui. E essa plaquinha. A plaquinha que fica aqui dentro. Que é praticamente essa daqui. Eu tive que meio que montar o fone normal assim. Até aqui ó. As quatro vias. Do P3 né. Tá ligado aqui. E eu tive que fazer o seguinte. Pegar. Eu removi o microfone que tava aqui. Esse microfone tava aqui. Na verdade nem precisava ter colocado esse fio. Era só ter ligado. Eu pensei que a qualidade do som dele não era bom. Mas tá captando legal o som. Acho que eu vou usar até esse aqui mesmo. E aqui tava ligado o microfone. Nesses dois pontos. Aqui ó. Do outro lado ó. Mickey. Esses dois pontos aqui. Então a única forma que eu encontrei aqui pra ligar. O celular acabou me enganando. Porque ele mostrou que tava gravando com o microfone externo. Mas não tava. Então eu tive que meio que montar o fone mesmo. Relembrando aí como a gente viu em todos os vídeos. Consertando o fone de ouvido. Acesse aí a playlist. Só conserta de fone de ouvido. Que tem todo o esquema aí. Pra montagem do fone. Tá montado o fone normal. Lado esquerdo. Fio verde. Lado direito. Fio vermelho. Dourado. Que é o terra. Vai aqui na terceira via do P3. E o último aqui. Que é o microfone. Normalmente é um fio azul ou preto. Mas aqui vamos imaginar que é um fone normal. Até aqui na plaquinha ele tá com a ligação normal de fone de ouvido. Foi a única forma que eu encontrei. Pelo menos por enquanto. Soldando direto aqui no P2. Só usando a quarta e a terceira via. Ele não o reconheceu. Às vezes ele até aparece a mensagem na tela. Indicando que tá gravando com o microfone externo. Por isso que eu me enganei. E já ia concluir o vídeo aí. Normalmente eu sempre faço um teste. Dessa vez eu nem fiz. Porque ele apareceu na tela. E eu acreditei. Mas eu fui ouvindo e não tinha nada gravado. Então agora sim ele tá gravando. Dessa ligação aqui. Se você tiver uma plaquinha dessas de fone de ouvido. Até o fone mesmo. É montado até aqui. Do P2. Aí vai ter o fio do fone normal aqui. Aqui tá por fora. Só pra exemplificar mesmo. Aqui você remove o microfone. Tava aqui. Remove o microfone. E solda dois fios. Que vem pra cá. Aí aqui você vai ligar o seu microfone de lapela. Foi o único jeito que eu encontrei. Pelo menos por enquanto. Eu tentei de todas as formas aqui. Tentei juntar as duas pontas da primeira e da segunda via. Jumpear aqui pra ver se dá certo. Não gravou o áudio de jeito nenhum. Só gravou quando eu fiz isso aqui. Eu vou até mostrar o exemplo. Vou desconectar aqui do celular que eu tô gravando. Eu voltei aqui até a gravar por enquanto. Da forma que eu tava gravando antes. Com um fone assim ó. Aqui é um fone de ouvido. Meu fone de ouvido que eu utilizo. Aí eu coloquei o fone aqui na antena. Como eu sempre gravei aí né. Então agora eu vou mudar aí pra esse esquema. Então eu vou conectar ele aqui no celular. Só pra gente ouvir a captação do som. Dessa forma que ele tá aqui ó. Aí eu conectei. Agora ele apareceu na tela aqui do celular. Gravando com o microfone externo. Tá gravando com esse microfone aqui. Que na verdade era o microfone que tava na plaquinha. Porque eu ia remover, ia trocar. Mas resolvi usar esse aqui mesmo. Tá captando legal o som. Então essa foi a forma que eu encontrei. Por enquanto aí. Se eu encontrar mais informações. Eu coloco lá no site. Eu vou até acrescentar na postagem. Que eu já fiz sobre microfone aí. Só pra testar. Conectar o fone de ouvido externo. Aí o microfone tá conectado. E só funcionou dessa forma mesmo. Eu vou fazer outros testes aqui. Se eu identificar uma forma de ligar sem a plaquinha. Que funcione né. Que capte o som aqui corretamente. Aí eu coloco a informação lá no site. E vou descrevendo aí. Como eu sempre falo né. Eu coloco as informações que eu esqueço de falar aqui no vídeo. Ou que eu falo incorreto lá no site. Pra passar a informação correta. Enquanto eu tava realizando o procedimento. Eu acabei quebrando o fio por aqui. E não consegui mais encontrar ele aqui dentro. Ele é muito preso. Não quis passar de volta. Aí o que eu fiz. Eu passei o fio por fora. Dessa forma aqui. Só pra aproveitar a base mesmo. E vou colocar esse microfonezinho aqui na ponta. Só soldar ele aqui na ponta assim. Ficou assim. Aproveitei aqui até pra testar esse. Espaguete termo retrátil mais grosso aqui que eu comprei. Comprei esse aqui também. Coloquei um pedaço dele aqui. Só pra ver se. Fixa legal. Fixa bem legal o fio. Dá pra utilizar pra várias coisas. Espaguete termo retrátil. Só passando mais ideias aí. Aproveitando que eu voltei aqui pra concluir o vídeo. Mas vai ficar basicamente assim. Então eu tô com outro microfone aqui concluindo o vídeo. Depois eu faço essa ligação aqui. Só pra corrigir a informação. É basicamente isso. Eu vou deixar mais informações lá no site. Se eu esquecer de falar alguma coisa aí. Então só corrigindo a informação aí pessoal. E como eu sempre faço no canal Fazendo At. Eu falo dos vídeos que eu já fiz. E ainda vou fazer. De repente pode ter alguma coisa que te ajude. Tem vídeos de coisas compradas no camelô. Como esses powerbanks aqui. Esse aqui eu ainda não postei os vídeos. Esse aqui eu já postei da performance dele. Esse aqui eu tô testando ainda. Logo mais eu vou postar aí. Tem vídeo trocando tela de celular com secador de cabelo. Colando com cola quente. Como saber se um celular é réplica ou é original. Esse aqui é uma réplica. Logo mais eu tô postando outros vídeos também relacionados a isso. Tem vídeo consertando caixinha de som de computador. Caso não esteja ligando. Ou se liga fica com mau contato no som. Não sai som direito. Ou fica falhando na ligação. O LED fica piscando. Ou o som fica falhando. Tem bastante dicas aí. Tem um vídeo que eu fiz essa adaptação aqui. Colocando a entrada micro USB nesse multímetro. Pra carregar a bateria. Tem vídeo aí com dicas pra você usar um carregador. Por exemplo aqui ó. Do Modem. Do D-Link. Eu fiz uma adaptação aqui com chip de celular. O plug. Pra carregar a bateria do Nintendo DS Lite. Inclusive eu tô usando bastante. Comprei mais pra trazer conteúdo pro canal. E instalei alguns jogos e tô jogando aí. Bem bacana. Tem vídeo com dicas pra conserto de ferro de sol. Caso você queira tentar consertar o seu. Tem um vídeo aqui pra tirar dúvidas aí do pessoal. Que o pessoal tava pedindo pra converter um controle de PS2 pra USB. Realmente não é possível sem um conversor específico. Esse conversor que a gente colocou ele aqui dentro. Eu removi essa parte aqui dele. Essa parte aqui. A plaquinha dele que ia aqui. A gente colocou ela aqui. Ainda aproveitamos pra colocar uma entrada USB aqui. Pra colocar esse cabo com duas pontas USB macho. Aí uma ponta vai aqui. E essa outra ponta vai no computador. Até testei no computador. Funcionou perfeitamente. No celular também. Com um OTG aqui na ponta. Como esse. Que a gente também fez o vídeo aí no canal. Só conectar aqui. Conectar no celular. Como a gente viu aí. Funciona perfeitamente. Aqui no canal Fazendo Arte. Tem vídeos de diversos tipos aí. Principalmente vídeos relacionados a fone de ouvido. Cabos aí. Cabo USB. Algumas adaptações como essa aqui. Pra ligar dois fones. No mesmo celular. Ou o contrário. Ligar dois celulares no mesmo fone de ouvido. Várias adaptações aí. Também tem essa adaptação aqui. Que era aquele fonezinho pequeno vermelho. Que ele tem só de um lado. Que eu já mostrei em alguns vídeos. Quando você compra ele vem só um lado. Que você só consegue ouvir de um lado. A gente colocou dois fones aqui. Pra ouvir de dois lados. Ele é Bluetooth. Aí tem um botão aqui pra pausar a música. Atender a ligação. O encaixe mini USB aqui. Pra carregar a bateria. Vários vídeos de joystick aí. Pra jogar no celular. Aí tem essa dica aqui. Com suporte de GPS. O celular vai aqui. E fazendo alguns procedimentos aí. Com controle. Limpeza. Troca de botão. Troca do analógico. Vários procedimentos relacionados a joystick. E vários outros procedimentos também. Fazendo câmera de segurança. Com um computador que você não utilize mais. Só acessar as playlists aí. Que os vídeos estão todos separados por categoria. Então é isso aí pessoal. Fica mais essa dica aí do canal. Com esse procedimento aqui. Com o cabo de guarda-chuva. A gente também fez aqui um reforço aqui no cabo. Com espaguete, termo, retrato e cola quente. Pra deixar mais resistente aí. Você pode fazer isso no seu fone de ouvido. Caso o seu já esteja quase quebrando. Se ele ainda tá funcionando. Você pode fazer esse acabamento. Se ele já tiver com falha. Não tem jeito. Tem que cortar aqui. E soldar como a gente fez nos vídeos aí do canal. Então ficou assim o nosso procedimento. Eu já posso usar pra gravar aí. Então é isso aí pessoal. Se você gostou dessa dica aí. Deixa aquele like aí pra ajudar o canal. Se inscreve aí pra receber novos vídeos. E novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo. Tem um link do site. Fazendo arte com mais dicas. E quando você for inscrito. Ativa o sino. Que toda vez que eu postar um vídeo novo. Você recebe a notificação. Valeu pessoal. Obrigadão por ter assistido aí. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.